Se você trabalha com docking proteína-proteína ou docking-proteína-peptídeo, esse vídeo pode te interessar. Nós vamos falar especialmente sobre uma métrica que a gente usa para avaliar a qualidade dos modelos produzidos por docking. Eu sou Raquel Minardi, eu sou professora aqui do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e trabalho com bioinformática há quase 20 anos. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, então, a gente vai falar de um assunto bem técnico, mas que eu acho que vai interessar para muita gente, porque muita gente trabalha com docking proteína-proteína, proteína-peptídeo. Eu vejo que uma das dificuldades mais comuns das pessoas que estão começando é como avaliar a qualidade dos dockings, a qualidade dos modelos produzidos. Então, o assunto de hoje é bem técnico, né? Eu vou mostrar o artigo aqui para vocês, vou colocar ele aqui na tela. E fica até o final, porque a gente vai mostrar, inclusive, uma prática de como calcular essa métrica, tá bom? Então, a gente vai mostrar como instala um programa para calcular e vamos mostrar como fazer esse cálculo também. Bom, então, esse aqui é o artigo do DockQ, é um artigo já de 2016, se eu não me engano. Ele trata, então, dessa nova métrica de qualidade para modelos docados, proteína-proteína, principalmente. Bom, e aí aqui, então, vamos começar aqui já pelo resumo, né? No resumo, a gente vê que eles falam aqui sobre essa competição chamada CAPRI. CAPRI é Critical Assessment of Predictions of Protein Interactions. Então, a área de biologia estrutural é uma área bem interessante, assim, essa área de bioinformática estrutural, porque existem algumas competições bem importantes para avaliar as ferramentas que têm sido desenvolvidas pelos diversos grupos de pesquisa. Então, isso faz com que a comunidade cresça muito e faz também com que a gente tenha ótimos benchmarks, ótimas métricas, estratégias para avaliar os resultados. Então, existe o CASP, que é uma competição já mais antiga e muito famosa na área de predição de estrutura de proteínas. E existe o CAPRI, que é uma competição também relacionada com predição de interação. Então, quando a gente está falando de DOC em proteína-proteína, a gente está falando exatamente de interação proteína-proteína. Bom, acontece que essas competições, elas vão desenvolvendo, como eu falei, estratégias para avaliar a qualidade dos modelos, né? Afinal, é uma competição. Então, eles usavam empiricamente diferentes métricas que têm sido propostas na literatura. Então, aqui, por exemplo, no artigo, eles mencionam o FNAT, o IRMS e o LMRS, tá? Então, aqui, se vocês observarem, né, bem nessa região aqui, ó, eles comentam isso, que existem modelos, por exemplo, com um baixo LMRS, mas que poderia ser aceitável em termos de qualidade se ele tivesse um FNAT decente, tá? Então, assim, vamos desvendar um pouquinho tudo isso. Então, a gente já tem aqui no canal um vídeo sobre o RMSD, a gente já tem até um vídeo para calcular o RMSD usando programação, né, programando em Python. Então, tem bastante material aqui, mas eu observei que nunca tinha falado sobre o DOCQ, tá? Então, vamos falar um pouquinho dele hoje. E aí, o que acontece é que o pessoal do Capri usava diferentes critérios para acessar, né, para verificar a qualidade desses modelos, de uma forma, a DOC, né, que é o que está falando aqui no resumo. Então, ele está falando assim, o pessoal usava de uma forma empírica e eles classificavam os modelos em quatro classes, que são incorreta, aceitável, média e alta qualidade. Então, a ideia do pessoal que propôs essa métrica DOCQ aqui, era criar uma métrica que pudesse, de alguma forma, modelar melhor essas decisões, de forma objetiva, com critérios numéricos. Então, essa é a ideia. O pessoal falou, bom, como é que a gente poderia propor uma métrica para fazer isso de forma bem objetiva? Então, vamos falar das métricas que já existem, as principais métricas, né? Claro que existem muitas métricas além dessas, inclusive aqui na introdução, vocês vão ver isso daqui, ó. Então, por exemplo, né, o RMSD dos carbonos alfa, o GDT, que é uma métrica usada para modelagem, né, que é o teste de distância global, MaxSub, TM-Score, S-Score, então assim, existem várias métricas, tá? Mas as principais que têm sido utilizadas são essas três que a gente vai comentar um pouquinho sobre elas aqui. Então, vamos pensar, né, de forma bem intuitiva. Eu tenho uma proteína docada com uma outra proteína, chamada ligante, por exemplo, tá? Então, eu tenho um receptor que se liga no ligante. Pode ser que esse ligante seja um peptídeo, tá? Não importa que vai funcionar também. Mas, quando eu tenho este complexo previsto, para eu poder avaliar a qualidade dele, é importante que eu tenha um experimental. Então, talvez no seu problema, nas suas análises, você não tenha um experimental. Talvez você tenha um análogo também, né? Então, digamos que você tem uma proteína que você vai docar com o peptídeo e o peptídeo, por exemplo, você fez uma mutação nele, tá? Então, a gente poderia dizer que ele é análogo. Então, você poderia comparar o nativo experimental, que é o original, com o modelo que você construiu, que é, por exemplo, o mutante, tá? Então, tem que adaptar aí para o seu caso, para o seu projeto. Mas, em geral, dá para a gente fazer se a gente tiver um modelo análogo experimental. Mas, precisa das duas coisas, precisa do experimental e do modelo. Então, o que eu quero olhar quando eu tenho esse tipo de experimento de doc? Eu quero olhar se a cavidade ali está parecida, né? A interface está parecida entre os dois. Se o ligante está posicionado de uma forma similar, né? Que parece com a nativa, com a experimental, né? E se eles interagem de forma semelhante. Então, é basicamente isso que essas três métricas modelam. Primeiro lugar, o RMSD, que a gente já tem um vídeo falando, ele é uma métrica que calcula o desvio quadrático médio das posições atômicas, tá? Então, ele nos dá aí uma noção da posição, né? Se aquele ligante está do mesmo jeitinho, na mesma pose, posicionado igual, ou se ele está muito diferente, num local muito diferente, muito distante. Então, esse LRMS, que faz parte do cálculo do docQ, ele é o RMSD do ligante. Então, esse valor, ele pode ser alto ou baixo, tá? Então, por exemplo, ali no abstract, eles estão falando que acima de 10 angstroms, por exemplo, ele é muito ruim, tá? E realmente é muito ruim, significa que ele está numa pose completamente diferente. Mas ali fala que ele pode ser aceitável se o FNAT, que é a fração de contatos nativos, for conservada. Então, o LRMS, ele me dá uma variação da pose do ligante. Mas o FNAT, ele calcula os contatos, tá? As interações ali entre ligante e receptor. E se ele for conservado, mesmo que o ligante esteja numa pose muito diferente, talvez o docQ possa ser válido, tá? Aceitável. E existe ainda o IRMS, que é o RMSD da interface, tá? Então, são essas três métricas que entram no cômputo do docQ, então, tá bom? Então, vamos avançar um pouquinho aqui no artigo, pra gente dar uma olhada, tá? Em como é que eles fizeram isso. Olha que interessante aqui, né? É bom a gente mostrar sempre o artigo, porque o pessoal que tá começando acaba se adaptando também, acostumando a ler os artigos, né? Acho importante. Então, aqui tem a parte de metodologia deles. Eles usaram um conjunto de treinamento, tá? Mas a pessoa vai falar, por que um conjunto de treinamento? Porque eles criam uma equação, que é uma mistura dessas três métricas, e eles têm que calibrar essa equação. Ela tem alguns coeficientes que têm que ser calibrados. Então, eles treinam com um conjunto de dados conhecido, né? Que já tem os ligantes experimentais e modelos, pra calibrar essas métricas. Então, aqui, olha que interessante. Conjunto de treinamento, ele usou esse conjunto MOU, aqui, né? Que MOU é o nome do autor desse benchmark, pra projetar e otimizar essa métrica. E aí, ele fala aqui que esse banco de dados, ele continha 56.015 modelos docados pra 118 alvos de proteínas, tá? E aí, ele fala aqui como é que ele docou, com o SORM DOC, e agradece aos autores aqui. E aí, lembrando das quatro classes que tem no CAPRE, né? Ele fala aqui que 54.324 eram incorretos, né? Eram consideradas poses incorretas, 762 aceitáveis, 855 médias, e 74 modelos de alta qualidade, tá? Então, ele treina com esse conjunto de dados que é grande, tá? É desbalanceado, mas é grande. E depois, ele vai testar com o conjunto de dados do CAPRE, que é a própria competição, tá? E ali, ele fala, né? Que tem dados entre 2005 e 2014, e ele, né? Fala lá que esse conjunto de dados de teste, então, consiste em 13.848 instâncias incorretas, 632 aceitáveis, 565 médias, e 282 de alta qualidade, totalizando mais de 15.000 entradas. Então, isso é bem padrão de aprendizado de máquina e tudo. Você treina com um conjunto e testa com um outro conjunto. Então, aqui a gente tem as métricas que ele utiliza para avaliar essa qualidade, né? Então, ele usa o MCC, que é o Matthews Correlation Coefficient. Então, basicamente, o que ele quer, né? Aqui tem o verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo. Então, é uma combinação dessas métricas, né? E a ideia dele ali é calibrar esse modelo, né? Ele vai criar essa equação, vai definir valores para os coeficientes e vai medir o quanto ele acerta, tá? Nessas quatro classes aí que a gente tem. Aí, obviamente, ele vai olhar precisão, revocação, F1, que são métricas de machine learning mesmo. Bom, uma coisa interessante é que ele faz um... Ele escala esses valores de LRMS e de IRMS, tá? Porque a gente sabe que esses valores, eles são um pouco enviesados, quanto maiores as moléculas, eles tendem a ser maiores, tá? Então, essa é uma das razões que é difícil usar só o RMSD puramente. Então, ele faz uma espécie de normalização aqui, inspirada na forma do S-Score, tá? Que é basicamente dividir por 1 mais o RMS sobre esse D aqui. Então, essa aqui é uma adaptação que ele faz nas métricas originais. Bom, aqui eu vou mostrar essa parte aqui onde tem realmente a fórmula do DOCQ. Então, a fórmula do DOCQ é esse daqui que parece um pouquinho complicadinho, né? Pra calcular o DOCQ, você tem que ter como entrada o FNAT, que é a fração de contatos nativos, o LRMS, o IRMS, e esses dois parâmetros D, que são os parâmetros que eu falo que ele calibra, né? No treinamento ali do modelo dele, né? Que é esse modelo aqui. Então, a fórmula basicamente é ele soma a fração, né? De contatos nativos, ele soma o RMS que já é aquele escalado, né? Que ele fez, tanto o do ligante quanto o da interface. Então, vejam que esse parâmetro D, que é aquele parâmetro que ele divide lá embaixo, né? Quando ele faz a normalização, é o parâmetro que tem que ser calibrado. Então, essa equação aqui é aquela que a gente mostrou na página anterior, tá bom? E aí, ele divide isso daqui por três. Então, vamos dizer que é simplesmente uma média, tá? Olha que interessante. É uma equação bem simples, né? Então, o DOCQ é uma média entre a fração de contatos nativos, que é um número entre 0 e 1, o RMS escalado, né? Tanto da interface quanto do ligante. E como é que ele escala? Ele escala com uma distância, né? Que é aquele parâmetro, eu vou até voltar lá pra vocês verem. Essa daqui, ó. Então, tá vendo essa distância? Então, o RMS, ele vai ser basicamente 1 sobre 1 mais o RMS dividido pela distância ao quadrado. E essa distância, então, é um parâmetro que ele quer encontrar utilizando a base de dados de treinamento. Então, aqui tem um parágrafo em que ele fala como ele otimiza o D1 e o D2, tá bom? Então, ele fala, esse DOCQ Score tem dois parâmetros. E eles foram otimizados utilizando o método clássico, que é o grid search, né? Uma busca. Então, ele vai variando isso daí e vai vendo quanto que ele acerta, né? Aqueles coeficientes que a gente falou do Matthew Correlation Coefficient e precisão, revocação, F1, etc. Então, ele vai variando isso daqui, olha, de 0.5 até 10 angstroms, de 0.5 em 0.5, né? Os steps. Ele vai vendo como... Vai otimizando esse parâmetro. Vai vendo qual é o valor melhor para utilizar de acordo com aquela base que ele tem de treinamento que a gente já mostrou, né? Que tem algumas dezenas de milhares de exemplos. E aí, com isso, ele vai definir QTOF, C1, C2 e C3 para cortar os dados, tá? Então, eu vou mostrar a figura que fica muito melhor aqui, muito mais interessante, mostrando a figura. Então, olha só. Essa figura aqui do Mou é aquele conjunto de treinamento que eu falei para vocês, tá? Então, se vocês olharem aqui essa distribuição do DocSkill para incorretos, aceitáveis, médias e modelos de alta qualidade, ele tem aqui, então, colorido. Então, esses modelos que ficam aqui, ó, embaixo são os modelos incorretos. Vejam que tem muitos incorretos aqui, né? Que a base, como a gente viu, de treinamento, ela já era desbalanceada, né? Tinha muito mais modelos de treinamento incorretos. Então, eles estão aqui, tá? Depois, mais adiante, você vai ter essa outra faixa aqui que são os aceitáveis. Depois, você vai ter a faixa dos médios e você vai ter a faixa dos altos. Se a gente der um zoom aqui, vocês vão perceber que ela até se sobrepõe. Então, essas regiões aqui, por exemplo, ó, esses valores de DocSkill, de DocSkill aqui, 0,475, 0,525, ela tem um pouco de erro, né? Fica difícil decidir ali se o modelo é médio ou aceitável. Mas aí, o fato é que eles definem essas linhas de corte. Então, C1, 0,23. C2, 0,49. C3, 0,80. Então, ali ele corta e vai falar daqui pra frente são modelos de alta qualidade, daqui pra trás são modelos de média qualidade e assim sucessivamente. Isso com a base de teste, tá? E depois a gente vê aqui com a base de treino. E a gente vê que esses limiares não mudam muito, tá? 0,8 para 0,81. Então, essa aqui é a base de teste que é o Capri. Então, com isso, gente, ele conclui o quê? Ele conclui que com esses valores de corte, né? Ele tem uma taxa de acerto muito boa que ele tá falando aqui nos resultados, né? Revocação de 90%, 95%. Enfim, ele consegue valores bem interessantes pra isso. E com isso, ele define que o valor ideal de D1 é 8,5 angstroms e o valor ideal de D2 é 1,5 angstroms, tá? Percebem? É um texto, é um paper muito simples, mas muito legal, muito útil, tem sido muito usado e muito citado. Então, ele fala que obteve uma métrica F1 que nos dá o acerto, vamos dizer, de um classificador, né? Que foi 0,91. Então, ele acerta bem. E pra isso, ele usa essas distâncias que eu acabei de comentar. Então, não tem muito segredo, tá? Isso é o DOCQ, tá bom? Então, ele é uma métrica que vai variar entre 0 e 1. E dependendo do limiar, né? Onde você está ali, você pode dizer que seu modelo é aceitável ou não, tá? Tem quatro classes diferentes. Então, eu queria mostrar pra vocês agora, na prática, como usar o software que foi desenvolvido pelos autores mesmo. Então, aqui na primeira página do artigo, lá no Abstract, você vai encontrar aqui a disponibilidade do software, tá bom? Então, vocês vão encontrar o GitHub do autor e é pra lá que a gente vai agora. Então, eu estou aqui no GitHub do autor do paper, tá? Então, vocês têm aqui todos, né? Tudo pra vocês baixarem, se vocês quiserem. Mas eu vou recomendar que vocês venham aqui no Readme. Aqui no Readme tem tudo explicadinho o que vocês precisam fazer pra instalar o software, tá bom? Então, vejam bem. Aqui já fala que ele precisa do NumPy e do Biopython, tá? Como ele é implementado em Python. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é instalar o NumPy e o Biopython. É difícil fazer isso? Não é também, tá? Tem as páginas aqui do NumPy e do Biopython. Se você usa Linux, é tudo muito facinho. São comandos muito pequenos, muito automáticos, pra você rodar e dar tudo certo. Tendo isso instalado, a instalação do DocQ é muito simples também. Basta fazer isso aqui, ó. Git clone e, né, clonar esse repositório aqui. Então, você vai baixar um diretório que vai se chamar DocQ. Então, você vai estar na pasta, na pasta onde ele está. Então, basta entrar no diretório, cd DocQ e dar um make, tá? Compilar. Então, assim, não teve nenhuma intercorrência aqui comigo. Funcionou tudo muito certinho. E depois, pra rodar, basta você chamar o script DocQ.python, passando o modelo e a estrutura nativa. E aí, ele já traz lá dentro da pastinha uma pasta examples. Então, você já pode usar a pasta deles pra rodar e verificar se está tudo funcionando. E é isso que eu vou fazer com vocês aqui. Depois, vocês substituam o arquivo de exemplo deles pelo arquivo de vocês, sem nenhum problema. Aqui é o exemplo da saída, tá? Que ele vai dar. E é bem interessante, porque aqui estão aquelas faixas que a gente falou. Então, se o DocQ estiver entre 0 e 0,23, incorreto. Isso é aquele valor de corte que eu mostrei lá no gráfico. Se ele estiver entre 0,23 e 0,49, qualidade aceitável. Entre 0,49 e 0,80, média. E acima de 0,80, alta qualidade. Ele calcula várias coisas, tá? Ele faz um alinhamento das duas estruturas, sobrepõe, né? Pra poder calcular os RMSDs, tem que sobrepor. Como a gente já falou em outro vídeo anterior aqui do canal. Ele mostra pra gente quantos resíduos ele identificou como equivalentes aqui. Porque, às vezes, a estrutura não é inteira igualzinha. E aí, ele mostra aqui qual é a fração de contatos nativos, tá? Então, 32 de 60. E aí, a mesma coisa aqui. Qual a fração de contatos não nativos? Depois, ele mostra o IRMS, que é o RMSD da interface. O LRMS, que é o do ligante. E aí, ele nos dá essa média, né? Que é o docQ. Então, vai dar aí 0,7, nesse caso. Então, vou mostrar aqui como é que funciona isso na prática. Mas é realmente, assim, bem simples, tá? Então, olha só. Isso aqui é a minha pasta. Eu estou dentro da pasta docQ, que eu obtive, né? A partir de... Clonando lá o repositório deles. Tudo tá aqui, o readme e tal. E tem a pastinha de exemplos, tá vendo? Então, eu vou usar os exemplos mais simples que ele tem aqui, que é o model e o native, tá? Mas tem outros exemplos ali mais sofisticados um pouquinho. Mas, basicamente, a ideia é fazer docQ, exemplo, modelo, exemplo, nativo. Então, ele vai demorar um pouquinho para fazer esse cálculo e vai nos dar a resposta, tá bom? Então, a resposta aqui é exatamente, né? Aquela que a gente viu no exemplo da página. Então, a gente tem aqui esse docQ de 0,7, que é considerado aqui qualidade média, como ele nos fala aqui, né? No resultado dele. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no PyMall como é que essas estruturas estão. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é o exemplo deles. Eu só baixei aqui. Então, vamos mostrar aqui. O modelo, tá? Isso aqui ele deve ter obtido com docking, por exemplo. E aqui é a nativa, em azul, tá? Obviamente, vocês estão vendo que são muito, muito, muito parecidas. Então, ele calcula essa sobreposição, calcula o RMCD da interface, calcula o RMCD do ligante e calcula os contatos nativos ali que são conservados. Então, pessoal, é isso. Vale usar o docQ tanto para docking proteína-proteína quanto para docking proteína-peptídeo, tá bom? Deixa suas dúvidas aí, deixa outras sugestões. Eu gosto muito de trazer essas ferramentas, essas métricas que vocês usam muito para deixar um repositório aqui desse tipo de conteúdo. Mas deixem as dúvidas aí. Espero ter sido útil. Até o próximo.